Anderson, eu queria que você comentasse um pouco pra gente que impacto a mobilidade deve ter no mercado de tecnologia nos próximos meses. Bom, o que a gente está falando, todo mundo está falando, é que a nova plataforma de TI, a nova mudança, teve uma plataforma de mainframe, uma de cliente servidor, dos PCs, da internet. A gente tem uma nova plataforma que tem quatro pilares, que são cloud computing, big data, redes sociais e mobilidade. Não vou falar de todas elas, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas todas elas se permeiam por mobilidade. Todos nós, hoje em dia, usamos a mobilidade o tempo inteiro. Estamos com os nossos smartphones, com os iPhones, a gente quer ter informação a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Então, o que vai permear daqui pra frente a vida das pessoas e, consequentemente, a evolução da tecnologia pra atender a demanda das pessoas, é a mobilidade. Aplicativos móveis, aplicações móveis que sejam amistosas, que façam com que as pessoas se engajem nisso, é o futuro da TI. E, como eu sempre ressalto, não vai matar o que nós temos pra trás. Tem coisa que só roda no mainframe, tem coisa que vai continuar rodando nos PCs, nos notebooks, mas muita coisa, muita coisa vai rodar em iPhone, em tablet. E mais alguma coisa que está por vir que a gente não sabe. A tablet tem quatro anos, o iPhone tem sete anos. O que vai ter depois da manhã? Ninguém sabe. E como é que o mercado está se preparando pra isso? Como é que vocês estão vendo a evolução do mercado em relação a isso? O que as empresas maiores estão fazendo, mais as grandes empresas, as empresas desenvolveram aplicações esse tempo todo. O Brasil é um grande mercado de compra de serviços desenvolvedores. A maior parte dos serviços que estão consumidos no Brasil, mais de 45%, é de outsourcing. Então, já se faz muita aplicação tradicional. O que elas estão se preparando? Como evoluir isso pro móvel? Como fazer uma extensão disso? Não só eu ter a minha aplicação me atendendo lá na agência do banco, mas a agência do banco vindo pra mim. Então, hoje a grande preocupação é como eu vou definir processos, como eu vou definir governança, como eu vou definir segurança, pra viabilizar eu, em vez do Maomé e a montanha, trazer a montanha pro Maomé, que ele já está com a montanha na mão. Tem que fazer ele escalar agora. Então, é isso que vai acontecer. A gente está vendo as empresas se prepararem, já estão fazendo alguma coisa, pra fazer uma extensão daquela aplicação que rodava nas próprias empresas, chegar na mão da gente como consumidor final. Quer dizer, que pode-se esperar aí um impacto grande no mercado de desenvolvimento, por exemplo? Com certeza, com certeza. A gente vai ter uma mudança, não uma mudança, sim, uma transformação, acho que é a palavra mais inteligente, dessa aplicação tradicional. Ela vai continuar existindo? Vai. Ninguém vai deixar de ir ao banco. Muita gente deixou de ir ao banco, mas muita gente ainda vai ao banco. Mas a gente vai ter uma transformação, vai ter que se desenvolver coisas novas, vai ter que se desenvolver, não coisas novas, as mesmas coisas pra dispositivos novos. Quando eu penso nos smartphones, eu tenho iOS, Android, Windows. Então, vou ter que pensar em como fazer aquilo que estava sob domínio numa plataforma Windows, né, que é a grande plataforma dos PCs, como que eu vou fazer isso rodar em coisas menores, móveis, que eu quero agilidade, que eu quero rapidez, e que tem um monte de sistemas operacionais diferentes. Quem vai ser o grande provedor? Quem souber ter soluções, quem souber ter processo, para ser agnóstico, para migrar essa plataforma hoje residente para uma plataforma que chegue na ponta final. Segurança é uma preocupação, principalmente quando a gente fala do setor financeiro. Sim, vai ser a segunda preocupação, acho. Nesse momento, a primeira preocupação é como viabilizar isso. Como viabilizar, não é como, não estou falando de dinheiro, estou falando assim, que processo eu tenho que pôr, que pessoa eu estou falando, de que mundo eu estou falando, de que consumidor eu estou falando. Então, a primeira preocupação é, foi assim, né, eu sou mais velho nisso, mas foi assim quando apareceram os clientes servidores. Todo mundo queria tirar tudo do mainframe e pôr no cliente servidor. No primeiro momento, alguém pensou em fazer isso, depois descobriu que tinha coisa que rodava aqui, coisa que rodava lá, e coisa que rodava nos dois. Então, essa é a primeira preocupação. Se eu fosse buscar um provedor, eu ia buscar um provedor que tivesse processos, que tivesse já algum tempo olhando para esse mundo de mobilidade. já entendeu o que é mobilidade do ponto de vista de desenvolvimento, o que é mobilidade do ponto de vista de implantação. No momento dois, é segurança. Claramente vai ser segurança. Principalmente quando eu falo de mobilidade de tablets, por exemplo, que já é muito mais um computador do que quando a gente fala de um smartphone, de um iPhone, que é hoje um dispositivo de TI, mas com muito menos requintes. Um tablet é um notebook disfarçado, né, vamos dizer assim, então a invasão vai ser mais rápida. Mas é o segundo passo. O primeiro passo é entender direito a dinâmica de migrar para outra plataforma, convivendo com as duas ao mesmo tempo. E aí, falando um pouco mais do desafio dos bancos, né, você comentou aí da busca por um provedor que ofereça esse entendimento de processo e tal. O caminho é esse, é buscar um provedor externo, ou você acha que os bancos devem manter essa tradição de desenvolvimento interno, inclusive para essa área? É, a tradição não é uma tradição, tá? A gente acha que é uma tradição. Tem bancos que tem muita coisa dentro de casa, né, tem alguns grandes bancos que tem muita coisa, mas tem muito banco que já faz muita coisa fora. Quando a gente fala do mercado de outsourcing de serviços, 46% desse mercado hoje, a receita vem de bancos. Porque quem compra outsourcing, quem compra serviços no formato de outsourcing, tem que ser uma empresa madura, tem que ser uma empresa que seja madura em TI. E ninguém no mercado brasileiro é mais maduro em TI do que os bancos. Hoje, TI é para o banco a segunda fonte de, não de receita, de redução de despesas. Ele deve ganhar quase a mesma coisa emprestando dinheiro para a gente do que ele ganha utilizando TI como redutor de despesas. Então, o banco tem isso, claramente. Ele vai fazer alguma coisa internamente? Vai. Ele vai contratar alguma coisa fora? Vai. Um banco ou outro pode não ir para fora porque é filosofia. Mas, nesse mundo móvel, nesse mundo de big data, nesse mundo de nuvem, nesse mundo de redes sociais, os tempos de resposta para o mercado são cada vez menores. O time to marketing, que é a expressão que os gringos adoram, ele é muito menor. Então, se eu tiver que continuar fazendo muito tudo, tudo dentro de casa, talvez eu perca um pouco do bonde em algumas situações. Talvez eu tenha que fazer, continuar dentro de casa com a gestão da coisa, mas fazer, passar a contratar provedores que sejam mais, vamos dizer assim, experientes nesse tema mobilidade e no que vai vir aí para frente, que nem eu, nem você, nesse momento podemos adivinhar o que é. E aí vem a segunda questão, quer dizer, já é possível definir agora qual o perfil ideal de fornecedor, de provedor para esse tipo de solução? Olha, de cara aos grandes provedores brasileiros, a gente é muito bom nisso. A gente nunca foi um grande mercado de fazer hardware, historicamente, mas a gente sempre foi um grande mercado de fazer aplicações. A gente é criativo, a gente entende claramente a relação negócio-TI. Então, os grandes provedores de mercado, todos eles estão aí prontos para fazer isso. Alguns já estão gastando mais dinheiro, mais recursos, mais inteligência em buscar esse tipo de solução. Tem gente no mercado que está fazendo isso. Tem gente, né, a gente teve um almoço aí, almoçou com o pessoal da Resource, eu sei que eles estão fazendo isso. Tem 100 pessoas alocadas fazendo isso em mobilidade. Faz uns dois anos que eles já investem alguma coisa em recurso financeiro, em pesquisa, em conhecimento, em compra de empresa, para entender o mercado, a aplicação de mobilidade, como é que eu vou fazer aplicações de mobilidade. E você acha que esse é um mercado que está aberto aí para novos entrantes ou ele vai ser dominado por esses grandes provedores que já estão aí? Tudo está sempre aberto para novos entrantes quando eu falo de TI. Tudo, tudo está sempre aberto. Talvez os novos entrantes de fora sofram um pouco mais. Nós temos algumas questões culturais no Brasil que não são técnicas, são culturais que às vezes atrapalham um pouco a entrada de alguém de fora. A gente tem alguns dogmas aqui que é assim, a gente é assim, contratar data center longe de casa eu não quero, eu não gosto muito do standard, mas eu sei que eu vou ter que ir para standard. Nesse time to market que eu falei, quanto mais standard eu for, mais rápido eu vou resolver meus problemas. Mais rápido eu posso migrar para uma nuvem, reduzir meu custo, fazer o custo mais interessante. Então, vai ter espaço para novos entrantes? Vai, sempre vai ter. No desenvolvimento de aplicações, a gente conhece N casos e histórias de empresas nacionais que nasceram pequenas e que de repente viraram grandes empresas. Sempre vai ter. Por mais que a gente ache que acabou, não acabou. Tem muita demanda. No setor financeiro tem muita demanda. Cada vez nos outros setores, educação, saúde, começa a também ter demanda. A gente é muito bom nisso. A gente é claramente, comparando com o mundo, muito bom em fazer aplicação e conectá-la ao negócio das empresas. A gente é muito bom nisso. A gente não é tão bom de hardware. A gente faz hardware no Brasil, mas em cima de alguém que vem de fora. O último que fazia aqui no Brasil. Tem a Positivo fazendo ainda, mas lá da Reserva Itautec foi a última que entregou os pontos. Mas para aplicação tem espaço, tem espaço sim. Quem tiver capacidade, quem tiver iniciativa, quem for ousado, quem souber criar uma empresa com processos, com procedimentos, com políticas, com governança, vai ter sucesso. O mercado é muito grande, tem para todo mundo. Perfeito. E para fechar, eu queria que você explicasse um pouco para a gente a diferença entre aplicativo e aplicação. E por onde você acha que as aplicações devem começar a dominar esse mercado de mobilidade? Em que momento elas devem começar a atrair mais o usuário final? Vamos lá. A diferença é só minha, ninguém fala isso, eu que falo. Me incomoda, eu desenvolvi software durante muitos anos, software de aplicação. Para mim, aplicativo é aquilo que está disponível para todo mundo, independente se isso é um negócio ou não. Um aplicativo de negócio é o Office, um aplicativo de negócio é um antivírus. Isso para mim é um aplicativo. Mas também é o Waze, também é o Siri, também é o GPS, não sei o que lá, o Google Maps. Essas coisas que a gente tem no smartphone. Eu não tenho porque eu não sei usar muito, mas o que a gente tem no smartphone. A aplicação para mim é uma coisa que tenha negócio junto. Que a empresa está pegando e desenvolvendo um negócio em cima disso. Uma coisa que foi feita para atingir um consumidor final. Que pode ser pessoa física, que pode ser pessoa jurídica também. Isso para mim é aplicação. Aquilo que vai se aplicar ao negócio. Ah, mas eu também uso o Office no meu negócio. Mas não tem nada a ver com o seu negócio. Você usa porque é uma ferramenta boa para o seu negócio. Você usa como pessoa física o Waze porque você acha legal. Você usa o Siri lá em Nova Iorque porque para achar lanchonete com o Siri é mais fácil. Mas você não morre sem isso. Não, a aplicação é uma coisa assim, o banco me disponibiliza numa ATM um extrato. É para o negócio do banco. Ele tira você da agência e você pedir extrato e você gastar papel e você vai na ATM. Na mobilidade é a mesma coisa. A gente tem muito aplicativo. Um dado louco, em 25 anos de PCs nós tivemos 75 mil aplicativos desenvolvidos. Esses que eu estou falando padrão aí. Que dá 3 mil aplicativos por ano, que é um número bem legal. Em 7 anos de smartphones nós desenvolvemos 2 milhões de aplicativos. 300 mil por ano, 100 vezes mais. É um negócio louco. As aplicações estão nascendo. O que é uma aplicação para mim? Mobile Payment. Isso é uma aplicação. O que é uma aplicação para mim? O check-in que você pega e vem com o check-in dentro do seu smartphone, do seu iPhone. Isso vai evoluir tão rapidamente quanto quem desenvolve consiga fazer uma coisa amistosa, uma coisa fácil de executar. Ou seja, que ele consiga, que a palavra mágica para mim, em qualquer aplicação que a gente faça no mundo, desde que o mundo é mundo, mas em mobilidade e muito mais, porque você se divulga muito rapidamente o bem e o mal, uma coisa chamada engajamento. Eu tenho que fazer uma aplicação que o consumidor se engaje nela, que ele olhe para ela e fale assim, cara, isso aqui é legal, isso aqui vai me ajudar, isso aqui é bom para mim. Consumidor é pessoa física, consumidor é pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um monte de pessoas físicas tomando decisão. Então, basicamente é isso. Eu tenho que fazer tudo isso, mas buscar o engajamento, ser uma coisa que seja boa para o consumidor, porque senão nós vamos ficar falando um monte de coisa e não vamos ter nenhuma aplicação rodando. O mundo roda mobile payment, o Brasil não roda, porque até hoje, que nós temos a aplicação de mobile payment, ainda não é um negócio que me deixe contente. E aí a gente não usa, usa muito pouco. Tem gente que usa, vai levantar, o cara vai levantar, mas eu uso, tá bom. Também tem gente que, sabe, vai na praia de camisa social, mas a regra do jogo não é essa, né? A regra do jogo é ter que engajar. Por que você usa o aplicativo legal? Por que o Siri funciona muito em Nova York? Porque ele é legal. Por que você usa o GPS? Porque o GPS te ajuda. Se ele não te ajudar, você não vai ficar com o GPS pra cima e pra baixo. Então é basicamente isso. Tem mercado, é legal, vai acontecer rapidamente, muito rapidamente, desde que as pessoas façam aplicações, né? Não aplicativos. Os aplicativos sempre são agradáveis, né? Talvez seja uma outra diferença. É raro um aplicativo que não é legal. O teu amigo te indica o aplicativo, você vai lá e é legal mesmo. Não sei pra que que é, mas é legal. Não é tiro foto, já põe, já carrega, não sei o quê. Porque a aplicação tem que ser algo parecido. Tem que ser gostoso, tem que ser amistoso, mas tem que ser útil pra mim. O aplicativo não precisa ser muito útil. Às vezes não precisa ser muito útil mesmo, mas é legal de usar. Aplicação não, eu quero utilidade. Aí eu vou me engajar. E é isso que eu preciso, engajar as pessoas.